A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo a mais uma Lisbon Speed Talk desta série dedicada à África. Eu sou a Cristina Pérez e o convidado de hoje é Domingos da Cruz, investigador da Universidade de Saragossa, jornalista, ativista, professor, com longa experiência em defesa dos direitos humanos e um trabalho de reflexão sobre a política do país onde nasceu, Angola. Lembro-lhe que pode participar nesta conversa fazendo as perguntas ou observações que achar pertinentes em direto no chat para o efeito que encontra nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e YouTube do Clube de Lisboa, onde esta Lisbon Speed Talk está a ser emitida em direto neste momento. Domingos da Cruz, muito obrigada por ter aceito o convite para esta conversa de hoje, durante a qual combinámos falar sobre as relações externas de Angola. Eu vi precisamente na preparação um artigo do Washington Post do final de janeiro intitulado Estados Unidos aprofundam laços com Angola, um modelo para as ligações de Washington com África, sobre o financiamento de uma linha de caminho de ferro para a exportação de cobalto, cobre e outros minérios de Angola para os seus vizinhos, que evidentemente beneficia a parceria dos Estados Unidos para a sua transição verde e este financiamento que esteve na mesa a ser feito pela China acabou sendo feito pelos Estados Unidos e a União Europeia. Pareceu-me interessante que este artigo centrasse completamente este acordo do ponto de vista dos Estados Unidos, reforçado pela fotografia que ilustra em que se vê o secretário de Estado Antony Blinken falando com o embaixador da ONU para Angola na linha de céu da marginal de Angola. Domingos, começo por lhe perguntar, parece que a discussão continua a ser um pouco feita fora de Angola ou é só a perceção disso? Cristina, obrigado pelo convite. E essa questão me parece de uma grande complexidade, tendo em conta, digamos, os mais variados players internacionais que estabelecem relações com Angola, e estou a falar sobretudo dos grandes no contexto global. Eu acho que uma das análises possíveis sobre essa parceria, digamos, estratégica, porque é mesmo assim que os Estados Unidos a consideram, uma parceria estratégica com Angola, e, portanto, esse investimento é só uma dimensão dessa parceria estratégica. Dizia eu, nas várias análises possíveis, podemos identificar um caminho de análise e eu acho que a primeira dimensão tem que ver com o interesse estratégico dos Estados Unidos na relação com Angola, em virtude da posição de Angola na região austral da África e, claro, do continente como um todo. Mas eu acho que essa linha de financiamento, em particular, esse investimento tem que ver também, do meu ponto de vista, com uma espécie de reação ao posicionamento chinês em Angola em particular, em África e no mundo. Eu acho que estamos aqui perante uma pretensão americana de reprodução de uma lógica que funciona para a China, uma lógica de relação que funcionou e que funciona para a China, e perante uma espécie de descontentamento que nasce do continente, nos mais variados pontos, com manifestações bastante concretas. Vimos aqui, então, um reposicionamento dos Estados Unidos e da União Europeia. é preciso lembrar, tal como tem sido referido, inclusive, a partir de Washington, que é preciso mobilizar recursos dos dois lados do Atlântico para fazer investimentos massivos, dizem, no mundo. E a África é um desses pontos onde se pretende avançar. Agora, essa ideia do Washington Post, de classificar como sendo um modelo, o modelo ocidental, particularmente o modelo norte-americano, é o chamado modelo de relações baseada em valores, entre aspas, em valores no sentido de nós investiremos aqui, lá, mas é necessário que o quadro mínimo dos direitos fundamentais sejam, digamos, observados. Como deverá notar, esse investimento, as últimas investidas ocidentais, particularmente norte-americanas, não parece que acompanha, deixa-se acompanhar com a ideia dos valores, como é o caso dos direitos humanos. Nesse sentido, o modelo não é americano, o modelo não é ocidental, pelo contrário, o modelo é chinês e, perante o triunfo, entre aspas, da China, acho que saberam que vale a pena reproduzir o mesmo, digamos, o mesmo caminho. Agora, Angola sempre foi objeto de conversas por parte de terceiros, noutras partes do mundo, particularmente dos países mais influentes, da Rússia, dos Estados Unidos, do mundo europeu, como um todo, não estou a falar particularmente dos países mais influentes no contexto europeu, sempre aconteceu, mesmo antes, digamos, da independência. Agora, isso acontece não só com Angola, acontece também com outros países, e é absolutamente normal. É por isso que existem os chamados centros de estudos estratégicos, dos centros de estudos de políticas públicas, sei lá, conselhos de defesa e segurança, serviços secretos, e dentro dos serviços secretos existem representações externas dos serviços secretos, todas essas instituições, de forma combinada, muitas vezes, abordam questões relativas a outros países, mesmo quando eles nem sequer fazem parte dessas discussões. Isso é absolutamente normal no mundo. O que não é normal é que aqueles que são objeto de discussão não sejam suficientemente conscientes disto, e, sobretudo, que não compreendam que estas discussões não visam necessariamente o bem-estar dos seus povos, dos seus países, mas sim daqueles que estão a discutir sobre vocês, não é? E nesse sobre Angola, eu acho que é claro que é possível relações win-win, desde que haja dois colaboradores, dois parceiros suficientemente lúcidos, do meu ponto de vista. E isso é absolutamente normal no âmbito das relações internacionais. Mas se outros estiverem a dormir, tal como parece ter sido o comportamento da chamada elite do atraso no contexto de Angola, ou não estão a dormir, na verdade, como eles olham interesses privados e não interesses nacionais, não conseguem perceber que esse diálogo que acontece em outras capitais, na verdade, visa, como é óbvio, absolutamente normal, o benefício de outros povos e não do povo angolano. E o último comentário que gostaria de fazer em relação à questão que coloca tem que ver com uma preferência minha. Eu acho que, quase 50 anos depois da independência de Angola, gostava muito de ver um país que fosse capaz de ter uma elite política que compreendesse a relevância da diplomacia científica, daquela diplomacia capaz de trazer o que promove o bem-estar das pessoas, que move um país do ponto de vista civilizatório. Eu gostaria de dar exemplos bastante claros para que possam perceber. É verdade que o Ruanda não é uma sociedade aberta, não é uma democracia, mas em relação à diplomacia que traga bem-estar econômico e social para o seu povo, o Ruanda tem feito coisas interessantes. E vou dar exemplo de alguns projetos. Nesse momento, o Ruanda conseguiu instalar, acho que passam cinco ou seis meses, a sua maquinaria ao nível da indústria farmacêutica, centros de investigação para investigar e produzir vacinas no Ruanda. É uma parceria entre o Ruanda, para grandes indústrias farmacêuticas influentes no mundo ocidental e também há envolvimento de governos, há também envolvimento da União Africana, é verdade, mas acho que isso é fundamental porque o Ruanda vai produzir conhecimento, vai produzir, como disse, vacinas, e isso é importante até mesmo para a autoestima do povo ruandês. E ao mesmo tempo atraindo investimento. Muito bem, muito bem. E a longo prazo isso não só permite uma leitura positiva do povo ruandês sobre si mesmo, mas também gera a ideia de que esse povo é capaz, é um parceiro com o qual se pode estabelecer relações a sério, não é? E isto que está a acontecer é algo que no contexto da Angola foca na indústria extrativa, recursos naturais, mas isso não revela nenhuma criatividade do ponto de vista cognitivo, digamos assim. Eu acho que mantém a Angola na menoridade, enquanto povo, enquanto nação, não é? Voltando novamente ao Ruanda, o Ruanda está agora a introduzir a inteligência artificial na gestão dos seus hospitais, está a transferir representações de universidades americanas no Ruanda, por exemplo, criaram recentemente uma universidade, um modelo diferente, adequado ao contexto ruandês, é uma universidade americana que vai para o Ruanda, mas o governo ruandês exigiu que a universidade ficasse no interior, para que possa compreender problemas locais. Em Angola nós dizemos no mato, não é? Levaram a universidade literalmente no mato, em comunidades rurais, e não é só essa, há outras. E, para terminar, um outro exemplo que tem a ver com diplomacia científica e que traz bem-estar e que eleva um pouco do ponto de vista cultural, é o caso, por exemplo, da Escola de Altos Estudos para Governança e Liderança em África, o edifício já existe, neste momento está no processo de recrutamento do corpo docente, membros para fazerem parte dos centros de pesquisa, e vai estar focado em linhas como História da África, Liderança africana, a gestão de instituições africanas, essa é uma instituição que nasce em parceria entre o governo do Ruanda, a União Africana e outras fundações, quer dizer, é isso que eu acho que a Angola devia fazer, nós ainda continuamos a fazer algo do século passado e não me parece atrativo, e para mim não me deixa satisfeito falar, isso é uma preferência pessoal e acho que não devia deixar de partilhar, porque, do meu ponto de vista, é isso que dá grandeza aos países. Nós temos aqui já duas perguntas que passarei a pôr-lhe, mas gostava antes de pegar nisso que diz, ou seja, essa falta de sofisticação das elites angolanas, num artigo seu publicado no Jornal Público em março, denuncia a anestesia da sociedade civil e a captura do Estado de Angola, ou seja, parece que, de certa maneira, o Ruanda é o contrário do que se passa em Angola, principalmente a falta de evolução. E o Domingos escreve também que, ou seja, quem é que beneficia com isso? A comunidade internacional, China, Rússia e Ocidente no seu conjunto, e depois indica Israel como apoiante de Angola em tecnologia de vigilância digital, serviços de informação e treino de serviços secretos. Ou seja, todos os poderosos estão do lado do governo de Angola. Neste quadro, como furar, como romper, como mudar, como agitar? Ana, uma vez que a questão voltou a referir ao Ruanda, porque eu coloquei o Ruanda, gostava de dizer que nós temos uma semelhança com o Ruanda. São duas sociedades fechadas, do ponto de vista, digamos, da cultura política. Duas ditaduras, vá lá. Mas a diferença é que, de um lado, tem uma ditadura cuja elite é sofisticada do ponto de vista cultural, tem um projeto de sociedade, tem um projeto de nação. Os ruandeses sabem onde querem chegar enquanto nação. Ou a elite política do Ruanda sabe onde quer chegar. Eles têm uma estratégia nacional. No caso oposto, Angola é o pandemônio. Há desordem generalizada, é a desordem... As instituições não funcionam, há uma elite rústica. E, por consequência, claro, destruiu-se o próprio povo. O melhor que nós temos, é óbvio, é o povo enquanto povo. A qualidade da nossa cultura, tudo. Mas, tendo feito essa distinção, como nós poderemos, digamos, sair da situação em que nos encontramos? Eu tenho um ponto de vista que já é público e gostaria de partilhá-lo novamente. Mas é uma formulação que nasceu de uma convicção profunda, baseada na análise dos mais variados fatores, das variáveis que existem. E olhando para o contexto da Angola, tens um país em que a experiência mostrou que a elite dominante não dialoga, ela está permanentemente a pensar, a planear como manter o poder pelo poder, o poder sem projeto de sociedade. É só o poder pelos benefícios que o poder pode trazer para o seu grupo, para os seus mais próximos. Eu acho que a responsabilidade e a solução, para que possamos sair da situação em que nos encontramos, passa efetivamente, digamos, por uma revolução popular. Portanto, é a cidadania que nos vai libertar. É o povo que, apesar da fragilidade de cada indivíduo, mas juntos podemos gerar uma transformação de grandes proporções, como nunca antes na história da Angola. Aliás, essa transformação é possível, existem, digamos, casos imensos, e agora que estamos a falar, está em curso um movimento no Quênia. O presidente da República apresentou uma lei para recolher impostos adicionais acima de 2 bilhões de dólares americanos. Há uma lei que nasceu sobre recomendação do Fundo Monetário Internacional, e eu não consigo compreender enquanto africano, tendo em conta a experiência histórica na relação com o FMI. Todos os países onde o FMI colocou os pés, os empobreceu, os destruiu, não sei, e não consigo compreender essa ausência de consciência histórica por parte de muitas lideranças africanas que continuam a estabelecer relações com essas instituições. Claro, ele pensava que estava sob controle do país, e na verdade, só para dar contexto, já houve uma lei semelhante no ano anterior. Tentou desta vez e o povo se levantou para travar. Felizmente, ontem o presidente cedeu, retira a lei completamente, mas agora os manifestantes voltaram à rua dizendo que não confiamos no presidente, tanto não basta a retirada da lei, agora é que deve, ruto, partir, porque não confiam, digamos, no presidente. Faço referência ao caso do Guadalupe para dizer que individualmente somos frágeis, mas unidos podemos fazer a transformação. E eu acho que é isso que é necessário para Angola, porque não existe, do ponto de vista institucional, canais para sairmos da situação. As instituições capturadas, digamos, as eleições, na verdade, não são eleições, são simulacros de eleições, e é mesmo assim que acontece nos regimes autoritários. Seria, digamos, espantoso se houvesse eleições numa ditadura, que ela não é eleições. Portanto, não havendo qualquer canal de transformação, não havendo qualquer possibilidade de diálogo para uma transição como aquelas que acontecem em sociedades abertas, o único caminho é o povo chamar a si, aquele que é o seu poder natural, transformação da sociedade. Portanto, para Angola, eu acho que sobre uma revolução popular nos poderá tirar da situação em que nos encontramos, mas também é preciso reconhecer que Angola é uma cidade de uma grande complexidade, e a complexidade de Angola, do meu ponto de vista, começa logo quando Angola nasce enquanto Estado moderno. Se não quisermos recuar muito, eu acho que dois, três anos antes da independência, quando se começou a construir uma visão do que seria Angola independente, a partir dali, o problema tornou, a questão Angola tornou-se de uma complexidade tal, mas existem aspectos que teriam sido ultrapassados se não fosse a relutância, a obsessão da elite do atraso pelo poder, sem projeto de sociedade, não é? E gostava de reafirmar que sobre a saída, eu não vejo outro caminho, francamente, não vejo que não seja o povo a dizer, olha, basta, basta do atraso, basta desta opressão que é é feita a partir de uma farsa de democracia, não é? Estamos, pergunto-lhe se acha que o MPLA está nervoso com a marcação deste congresso extraordinário para dezembro, com vista às eleições de 2027, ou seja, apesar de tudo, o que se passa é que há um segundo mandato, não é? Portanto, a questão do terceiro mandato em África é uma coisa que é levantada, embora aqui o que esteja em causa seja encontrar um novo candidato, portanto, um cabeça de lista que será o candidato à presidência. Ou seja, as elites do MPLA, também há jovens nas elites do MPLA, achamos nós, haverá com certeza que querem garantir esta continuidade, que querem a sua vez, muito provavelmente? Olha, Cristina, eu acho que o olhar para o congresso do MPLA, do meu ponto de vista, não pode ser como se estivéssemos a analisar, sei lá, vou dar exemplo do lugar onde estás neste momento, sei lá, Portugal, ou Portugal, ou o Ghana, ou a África do Sul, porque o MPLA enquanto instituição partidária não é uma instituição previsível, e parece contraditor, o MPLA não é previsível, mas também, mas ao mesmo tempo é previsível, e parece contraditor, deixa-me explicar isto. Uma coisa é aquilo que eles anunciam publicamente, que parece mais uma lógica performativa da política, e claro, quando tu lidas com uma pessoa que é desonesta, ou com um grupo profundamente desonesto, que não tem qualquer referencial do ponto de vista de ética política, o comunicado, as palavras que saem para a imprensa, não é o que eles efetivamente querem transmitir, por detrás dessa gente tem sempre um outro plano, e geralmente Machiavelli, que visa o interesse do grupo e sempre contra o povo, sempre contra, digamos, a nação. Nesse sentido, eu diria que eles não são previsíveis, porque não podemos olhar aquilo que estão a anunciar, e com base naquilo fazer uma análise normal. Ou achar que vai acontecer o que dizem que vai acontecer. O que vai acontecer. Eu não estou a dizer que eles não realizaram o Congresso, mas o que é que isso visa efetivamente? Como é que isso vai ser feito? É tal como acontece um Congresso num país normal, num partido normal, de seres humanos razoáveis, de seres humanos, digamos, sofisticados. Não. É que ele é um grupo completamente de outra estratosfera, não é? É um grupo à parte. É nesse sentido que eu digo que não são previsíveis. Agora, quando digo que ao mesmo tempo são previsíveis, e deste grupo, do MPLA, tu podes esperar sempre o mal. Disso aqui não há dúvida. A previsibilidade em relação ao MPLA é o mal permanente, não é? E isso caracteriza-o já há mais de quatro, cinco décadas. Vá lá. Por isso mesmo, eu não consigo sequer, dentro de um quadro de razoabilidade, de dizer o que é que há de vir dali, qual será o papel dos mais velhos e dos jovens. Porque, no contexto do MPLA, os mais novos geralmente submetem-se à lógica interna, e alguns deles são bem mais perigosos do que os mais velhos, porque eles nunca tiveram uma outra escola que não fosse a escola do mal, no sentido em que colocar na área, na banalidade do mal. O mal no interior do MPLA, a perpassa décadas, marca todas as gerações, e os mais novos, eles não sabem o que é ser decente, o que é lidar com pessoas decentes. E, portanto, o truque, a mania, o trapacear, o enganar, o mentir... O exercício do privilégio também, não é? Exatamente. Nesse sentido, eles entraram dentro dessa lógica e, portanto, não se pode esperar grande coisa. Os jovens no interior do MPLA resumem-se a algo do qual eu tenho certeza. São meros instrumentos para a prosseguição do objetivo do grupo, não é? Não são... não é um conjunto de pessoas capaz de se esperar deles atos criativos, coisas... novas narrativas, novas utopias, nada disto, não é? Ok. Temos aqui comentários, ou seja, Carlos Lopes e Vasco Alves. Carlos Lopes e os africanos são e continuaram a ser peões das potências económicas e militares. Na época do falecido José Eduardo Santos, Angola teve um papel na guerra entre Ruanda, Uganda e República Democrática do Congo, que continua até hoje com o papel do João Lourenço, sem avanços e muitos recuos para o desenvolvimento humano desses povos. Angola só teve um papel importante na diplomacia que culminou com a independência da Namíbia. A sociedade civil angolana sempre foi incipiente, mas com a juventude sem nada para fazer, não estuda e não trabalha, está a movimentar-se politicamente e muda a situação de penura em que a maioria dos angolanos vivem sem acreditar muito na oposição partidária com assento na Assembleia. Concordo com o sobrinho Domingos da Cruz que a revolta em Angola está próxima. Vasco Alves fala de Cabinda. Minha pergunta é como é que um conflito em Cabinda condiciona a política externa de Angola, sabendo que é um conflito ativo e onde tem morrido todas as semanas militares das Forças Armadas Angolanas. Se quiser fazer um comentário, Domingos. Olha, Cristina, eu acho que basicamente são, digamos, afirmações, não é? E com as quais estou de acordo, porque diagnosticam bem o quadro da Angola, não é? Alguns por serem também, acho, bastante conhecedores da realidade angolana, não é? Sérgio Everton, Angola me parece que de há uns anos para cá tem uma política externa autónoma, acho que Portugal deveria seguir esse exemplo. Domingos, eu gostaria de voltar um bocadinho atrás a esta questão da… Que influência tem a perceção da narrativa sobre os países? Ou seja, voltando um pouco ao lead do artigo do Washington Post, ele tem o resumo, ou seja, eu como jornalista sou muito sensível a este tipo de coisas. Como é que numa frase se diz a postura que se tem no mundo? E na verdade fala de Angola como esta nação rica em petróleo que se virou para a China por causa das infraestruturas e para a Rússia para tanques e mísseis, prolongando o legado da Guerra Fria, das rivalidades da Guerra Fria. Do ponto de vista da relação externa, isto ainda é exatamente assim? Ou passou a haver o estrangeiro e as alianças possíveis? Como é que Angola, para terminar, e a pergunta não seria breve, como é que se relaciona com a região? Como é que se relaciona com os seus pares, com os BRICS, com a multiplicidade de instituições e organizações internacionais africanas? Ana, uma frase para dizer. Eu subscrevo a síntese que é feita no Washington Post. É uma síntese, digamos, bem conseguida. Estejamos ou não de acordo, mas Angola está mais ou menos nesse jogo. É uma geografia onde, importante em função do posicionamento do país, mas pelos recursos que lá estão, e há, de facto, essa luta desses grandes países em relação a uma relação privilegiada, digamos, com Angola, pelos benefícios que isso traz. Agora, isso seria para outro momento e requeriria muito mais tempo de análise. Agora, colocando Angola no contexto da região, Angola é membro da SADEC, a comunidade de países da região austral da África, e a relação que Angola estabelece com esses países é baseada essencialmente nesse quadro da SADEC, e eu diria que temos uma relação de boa vizinhança com os países ali à volta, Namíbia, Zâmbia, Botsuana, mas uma boa relação muito mais política entre os governos, digamos assim. Os poucos interagem muito pouco, eu gostava muito que houvesse uma... Ah, essa preocupação hoje mais nos larga no contexto africano, de uma integração maior, de relações mais fortes, e eu acho que nós devíamos fortalecer isso, com exceção da Namíbia, em que os angolanos frequentam imenso a Namíbia, os namibianos nem tanto, porque nós não temos grande coisa para oferecer aos namibianos. Eles conseguiram construir uma sociedade de bem-estar, de qualidade, organização das cidades, do espaço, educação, saúde, azer, cultura, essa sofisticação que a Namíbia alcançou, então um cidadão namibiano vai para Angola e vê que aquele pandemônio não tem nada para para desfrutar, e talvez por isso há mais angolanos que frequentam a Namíbia do que o oposto. Mas é preciso também dizer que a região teria sido bem mais integrada na relação entre os povos se não fossem as implicações da elite do atraso que está lá em Angola, porque há uma vontade dos outros países ao nível da região de uma relação muito mais forte e Angola tem inviabilizado. Gostava, por exemplo, de dar um exemplo, percebilionagem, que tem a ver com o aprofundamento das relações econômicas, uma zona de comércio livre no sentido, vai lá, liberal, no sentido moderno do termo. Angola tem inviabilizado isto. Angola não quer, não, 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 não quer uma zona de comércio livre com a semelhança do que acontece em outras partes do mundo, e é isso que os outros países ao nível da, digamos, da região desejam, e eu acho que é preciso também dizer que apesar dessa boa relação com o resto dos países, há um problema, nós temos uma relação que eu diria meio tensa de tempo em tempo com a República Democrática do Congo, porque temos uma zona transfronteiriça comum, tanto ao nível do mar quanto em terra, e há disputa de recursos, não é? Então, às vezes, há esse desentendimento por causa de extração de recursos, e sei que houve um acordo de extração conjunta, de exploração conjunta de petróleo entre Angola e a República Democrática do Congo, por causa de conflito, inclusive, isso terá levado os dois países a irem à busca de arbitragem internacional sob a iniciativa da República Democrática do Congo, mas, de uma forma geral, temos uma relação de boa vizinhança na região, os outros, com exceção da RDC, que é mais ou menos a mesma coisa comparado com Angola em termos de funcionamento, são dois países desfuncionais, o resto são sociedades democráticas em progressão, econômico e social, e depois temos uma semelhança com o Zimbábue, não é? São duas ditaduras claras, não é? Sem dúvidas, conforme os relatores internacionais e os estudos demonstram. Domingos da Cruz, chegamos ao final do nosso tempo, agradeço-lhe imenso a sua participação, teríamos pelo menos o dobro ou o triplo para conversar ainda hoje, mas fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Cristina, obrigado pelo convite mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.